Música Galera, eu quero falar um assunto com vocês Eu pensei muito para poder Para poder Assim, está falando agora né Eu vou falar agora com vocês Eu tomei ruim para falar que eu extrai um dente Galera, ainda está assim meio dolorido Sabe, estou tomando até Medicação, inclusive está até na hora de eu tomar Está passando né Seis horas, seis e quinze Eu tomo um comprimido de Nimesulida Para inflamação Aí tem um antibiótico né, que eu estou tomando seis da manhã Duas da tarde e dez da noite Três vezes ao dia Amoxilina Que o dentista passou Para não dar infecção né Está até passando a hora de eu tomar Nimesulida Mas assim O assunto que eu tenho para conversar com vocês aí É assim Aí vocês botam nos comentários aí Se vocês aprovam ou não O que vocês acham né O que vocês acham Porque o canal Não é só meu né É de todos É de todos Todos que assistem né Servem Servem não só para mim Mas para vocês também Que assistem Eu andei pensando galera Assim Pelo meu salário de prefeitura Que é É pouco demais E com o dinheiro do Youtube Que cara Caiu demais Viu galera Eu não sei o que que é Eu já andei fazendo as pesquisas Assim Não só no meu Mas em todos os outros canais Eu já fiz uma pesquisa aí E Já constatei Pelas pesquisas Que é por causa de outras Outras redes sociais né O Youtube Deu uma caída grande Né Por causa de outras Outras fontes aí De vídeos rápidos né Aí a pessoa vai lá Nas fontes de vídeos rápidos Vai assistindo Vai pulando para outro Pulando para outro E aí Esquece do Youtube Infelizmente Estão esquecendo do Youtube Aí o Youtube caiu muito né A minha renda no Youtube Caiu Mais da metade Nossa Caiu para menos da metade Entendeu É Caiu uns 60% Caiu muito Aumentando muito os inscritos Graças a Deus Graças a Deus Em primeiro lugar Graças a vocês É E Aí caiu muito né E aí eu tinha planos Assim Logo que eu Estava aí com 50 mil inscritos 70 mil inscritos Eu estava Estava Uma renda boa Estava melhor que agora E muito Menos inscritos E E a renda é melhor né Eu estava com o plano De juntar um dinheirinho Para comprar uma patrol né Patrol para interagir aqui no canal Tentar comprar uma patrol né Porque não é fácil É caro né Uma patrol é caro Uma patrolzinha velha né Lógico Velha Porque Se me inova Usada boa Se me inova assim Não tem condição né Não dá Tem que ser realista Aí é tipo assim Uma 12E Uma 120B Uma Uber Vaco Uber Vaco A 140C Ou a 205C 205C Ou 205S né Eu prefiro a 205C Que é um motor Como esturbinado né Ela já tem Embreagem banhada a óleo É Você achando a máquina Dessa inteira Inteirinha Bom demais Ah Como eu falei A 12E A 12E é boa Você pode botar um motor De 120B nela É Fica a mesma 120B Não tem diferença Praticamente não tem diferença Entendeu E ela tendo O Orbitrol Já da 120B Melhor ainda Se ela não tiver Ela tem aquele varão Não é que a direção mecânica Com aquele varão É só que a bomba É lá na frente É um varão Porque a bomba É lá na frente Aí você pode adaptar O Orbitrol da 120B Você pode botar ali Botar as mangueiras Acabou Vira uma 120B né Você pode comprar Uma 12E mais barata Fazer isso aí Ou uma 120B Um preço bom Tem né Ou uma 140B né Também Se acharam Com preço bom É E dependendo do dinheiro Uma da série G né Uma 120G Uma 12G Entendeu Ou uma 140G Porque não Sonhar não custa né Então assim galera É o que eu Vocês já devem estar Imaginando aí É Eu estava assim Conforme a opinião De vocês Eu ia disponibilizar Um Um número Um Pix né Colocar nos vídeos Um Pix Para assim Se possível Vocês me ajudarem Com qualquer Quantia Né Quem sabe Não dá certo A gente Adquirindo uma quantia Ao longo do tempo Né A gente vai acumulando Vai guardando Vai juntando Juntando até É Porque Igual eu falei Pelo dinheiro Pelo dinheiro do Youtube O salário da prefeitura Não dá Não dá mesmo galera E aí E aí o que que acontece Assim Se desse certo Se der certo A ajuda de vocês Lógico É Aí Comprariam uma patroa Ia escolher direitinho Ver Testar Tudo direitinho E fazer os reparos Que precisam ser feitos Tal Adaptar um freio bom Que tanto faz A Caterpillar Série B Ou E Como A Uber A Uber A Uber A Caterpillar Caixa seca Tem esse negócio De escapar a marcha Né Mas Você com um freio Adaptar um freio bom Um freio A e óleo Conjugado Você fica tranquilo Você fica tranquilo A máquina fica confiável Né Escapar a marcha Você tem um freio ali Triscou Aí Colocar um freio de mão Né Adaptar um freio de mão bom Essas duas máquinas Dá para botar a cuica Né Se você adaptar Um Sistema de freio A É Dá para colocar Ah é foi a luz do poste Que apagou galera A luz do poste aqui fora Apagou Escureceu ali na frente Ué A luz do carro que apagou É Aí dá para adaptar Né Um freio Conjugado A e óleo Dá para puxar o sistema Maneco Com a cuica Lá para Na Uber Na Caterpita Série E E B Tem também Um tambor Igual a Uber Embaixo Embaixo Da cabinha Ali embaixo Fica virando Ali Ali é um tambor De freio Com a lona Lá dentro É um cabo de aço Que puxa aquilo ali Para dar o freio de mão Aí você adaptando a cuica Eu já vi uma 120B adaptada Eu já vi Eu estou falando Que eu já vi Inclusive eu testei ela Era de um amigo meu Ele já vendeu Mas era de um amigo meu Isso tem uns 5, 6 anos Que ele tinha essa máquina Eu nem estava assim Interagindo tanto com o canal Se tivesse eu ia filmar Com certeza Aí ele mandou eu testar Fazer um azinho Testar Botou o compressor Era uma 120B Botou o compressor Da 966 Que é o mesmo motor Botou o compressor Botou o sistema conjugado A e óleo do Mercedes Colocou tudo direitinho ali Botou um maneco Maneco Um curtinho assim De você puxar e empurrar Aí botou uma cuica No tambor Cara Freio é muito melhor Que a 120K Mas muito Mas muito Nem compara Aí dá para fazer isso aí galera Dá para fazer isso aí Se for uma máquina Da série Da Caterpie Da série B A 120B Ou 12E Dá conforme O dinheiro né Dá para colocar Uma caixa de gícico hidráulica Dá para estar A alavanca lá em cima Para girar hidráulico né Porque o ruim Que eu acho Da A 120B E da 12E É só o giro da lâmpada O resto aí Você tolera O resto está embora Na Uber também Na Uber É mais fácil No caso Adapta só o freio né Se for uma Uber A 205C Eu acho top 205C Vou colocar uma foto Para vocês verem Olha o tanto Que essa máquina É filé galera Uma máquina top Uma máquina Peso bom Essa máquina Deve ser umas 15 16 toneladas Peso razoável né Motor Cummins Cummins série C né Turbinado De fábrica Embreagem Manhada a óleo Então Uma máquina Uma máquina Interessante né E sistema hidráulico né Sistema hidráulico Não dá para fazer As melhorias nela Dá Dá para puxar o rolante Um pouquinho para perto do banco Dá para puxar as alavancas Também Para o cara Se quiser trabalhar Sentar Trabalhar Dá para fazer As melhorias no freio né Igual na Caterpillar Fazendo nela Dá para fazer Dá para botar um compressorzinho No motor dela Com compressor de caminhão né Caminhão com motor Cummins Dá para fazer o sistema Dá Botou o balão Tudo direitinho Então é isso aí galera Eu preciso da opinião De vocês aí E aí qualquer coisa Eu Se vocês Concordarem né Eu coloco O O número Pix Que eu tenho né Coloco aí na tela Se vocês puderem Contribuir Qualquer quantia É E aí assim Adquirindo a máquina O que que eu pensava Que uma mão Lava a outra né galera Aí assim Arrumava ela Tudo direitinho Depois comprasse Acasava tudo Ficava né E aí o seguinte Quem Quem interessasse Vim Pegam as aulas É Combinasse comigo Né Combinasse comigo Direitinho Entrasse em contato aí É Aí entra Aí eu ia fazer Um Instagram né Para a gente Interagir pelo direct né Aí Entrava em contato Comigo lá Para marcar E fazer um agendamento Né Tipo assim Meio de semana Eu também trabalho Tem meu serviço na prefeitura né Aí no caso No final de semana A pessoa vir Passar um dia Eu passo um dia Mas a pessoa A gente É Não é a sala de aula É na máquina mesmo Né galera É em cima da máquina Ali É vamos fazer isso Vamos fazer aquilo Isso aqui é para isso Isso aqui é para aquilo Eu vou fazer aqui Eu vou fazer aqui para você ver E fazer algum Servicinho Alguma coisinha Entendeu Movimentaria a máquina Enfim Mão na massa Né galera Mão na massa Nada de Igual esses Esses cursos que tem aí Que você fica o tempo todo Na sala de aula E quando vai Você acha que vai mexer na máquina Você vai para simulador Não funciona Você aprende muito Teoria prática Nada No caso eu ia Ensinar a prática Porque eu acho que é Mais fundamental Que a teoria Ensinaria a prática Explicando a teoria Né Em cima da máquina Explicando Assim 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 Então É o que eu faria Né É o que eu faria Como Um jeito de retribuir Né Para quem pudesse Né Porque aí a pessoa Tinha que vir aqui Né Tinha que vir aqui Né Aí a gente ia Nesse Nesse formato aí Mais ou menos aí Isso aí que eu pensei Viu galera Ah Aí eu Assim Mais na frente Para trocar de máquina Entendeu Para trocar de máquina Passar para uma máquina Um pouco melhor E eu Vendo as possibilidades Ia fazer uma rifa Né Aí eu ia ver com vocês aí Se fazer uma rifa Para um só ganhador Ou para uns Dez ganhadores Entendeu Que aí no caso Venderia a máquina Se um tivesse condição De comprar a máquina Da parte dos outros Comprasse Ou então Se ninguém tivesse condição De comprar A parte dos outros Venderia a máquina E dividir o dinheiro Também né Para dez pessoas Para mais pessoas Ganharem né galera Não só um Entendeu Só um fica pouco né É bom Para aquela pessoa Que ganhou Mas enfim Essas ideias Que eu estou pensando Mas aí eu preciso Da opinião de vocês Se vocês acham Que eu devo Disponibilizar Um número Pix Para vocês me ajudar Que eu estou Beirando aí Uns 230 mil inscritos Mas não são todos Que assistem A gente sabe Vamos dizer Que é assido Mesmo Dos inscritos Que acompanham Sempre Uns dois Três mil Inscritos Assistem ali Que a maioria Não comenta Tudo bem Eu também Quando assisto Um vídeo Difícil comentar Eu gosto mais De assistir Na minha Mas assim Acredito que Uns 3 mil Inscritos Acho que até Uns 5 mil Gosta de assistir Assistir ali Alguns comentam Outros não A maioria não Mas assim Digamos que Uns 5 mil Contribuindo 10 reais 20 reais Cada um Já dá Um bom empurrão Porque também A gente sabe Que uma patroa Não é barata E as manutenções Para ela ficar No grau Também Não fica barata Então é isso aí Galera Eu estou pensando Isso aí Eu queria a opinião De vocês O que vocês Vocês acham Não sei se falar Que não dá Também Deixa quieto Vamos tentar Organizar As finanças Que estão precárias Por causa Dos ordenados Baixos Mas assim Quem sabe Deus é que sabe Então galera Eu vou finalizar Aqui Vocês veem aí E me falem Nos comentários E vamos que vamos Um abraço a todos Fiquem com Deus Valeu Oi meu almoço Quebrou um terminal De direção Ai que caramba Que caramba Cara Bora lá Vê galera Na hora que eu Virou a direção Eu senti Ai que Vocês tem que trocar Os quatro Logo Já estão Todos já Ai que caramba Caramba Ai que sem graça Vai ver que tem um lugar limpo Eu vou almoço chegar agora logo, vai ir embora Agora que não tem conversa, eu vou ter que estacionar ela para cá De seu jeito Rapaz É ficar quieto agora né Essa circulação está triste É bem aqui, eu vou deixar a lama virada para cá Se eu quiser subir e descer para o lado de cá, eu desço Se eu consigo girar ali Ficar quieto agora Bora esperar né, a gente sabe que o almoço vem, fica tranquilo, que aqui celular aqui nem rumo Por hora eu vou encerrar aqui galera Eu buzinei para esse morador vem aqui né, que aí esse aqui é uma moto, eu pego emprestado, vou ligar logo E aí agiliza né Entenderam? Sem graça velho, ia terminar o serviço aqui rapidão Aí eu ia entrar para lá, fazia até na última casa lá E ia voltar Ele vem vindo ali Vou finalizar aqui por hora e a gente volta aí depois na montagem, desmontagem, sei lá E aí galera, bora arrancar, vou abrir a caixa de ferramenta aqui Peguei chave inglesa, vou segurar a haste ali e vou pegar uma chave grife aqui ó Vou fazer isso aí, entendeu? É Ele tava por fora ele tava já trincado ó, por fora aí tá Tá mais escuro, o meio olho dele que tá claro Vou botar a câmera aqui pra gente E mexer lá E aí E aí E aí E aí Esse aqui não tá fácil, viu? Não tá fácil esse trem aqui, vou empancar essa porca bem aqui pra ver se ela descola. Esse terminal tem que trocar os quatro, que esse rícime aqui não tá valendo nada, mas... Lembrando que o marreto não tá pegando a haste não, viu, galera? É aqui, soltou um pouquinho. Não quer, não. Rapaz. É, vou falar um negócio pra vocês. Os terminais originais eu lembro que teve que ir pro fogo, ó. Você vê que ele é... A cor é diferente aqui, ó. Se brincar também eu não dou conta de tirar aqui, não. Já foi trocado, né? Não, não. Então, vamos lá. É... Burrito, hein? Acabando minhas chaves. Vem assim. Vem assim.